Bom dia, meus amores! A tia tá aqui pra ter mais uma aula de matemática com vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, na semana passada que a gente trabalhou sobre os termos da adição, que são respondendo pra vocês aí novamente, revisando que o primeiro termo é chamado de parcela, o segundo termo é chamado de parcela e a soma que é o total é soma ou total. Temos também as adições com duas e três parcelas, não esqueçam disso aí, tá certo? Hoje a tia voltou aqui pra ter mais uma aula com vocês, só que a gente vai trabalhar a página 71 do livro de matemática de vocês, certo? A tia esqueceu de colocar, mas vai colocar agora. A gente vai começar pela página 71, a explicação do livro de vocês. O tema da aula de hoje é subtração e termos da subtração, então a gente vai trabalhar continhas de menos, certo? E nós vamos trabalhar os seus termos. A primeira coisa que eu tenho pra dizer pra vocês, que assim, eu estou muito feliz, né, que as mães estão acompanhando direitinho o caso, vocês estão conseguindo fazer os exercícios, a tia tá fazendo a correção, abrindo, né, logo que a gente encontra um erro. A gente já conversa com as mães, pede pra elas voltarem lá e dar uma corrigida, né, e eu agradeço demais o carinho de vocês aí, para com vocês e para com os filhos de vocês também, tá certo? Então, vamos lá. Como eu disse, o tema da aula de hoje é subtração. Tia, o que seria subtrair? Subtrair seria retirar, né? Adição, vocês sabem que é adicionar, colocar, e subtração seria tirar. Então, eu coloquei aqui um exemplo no quadro pra vocês, e vou ensinar como vocês podem fazer de uma maneira mais fácil aí na casa de vocês, certo? Vou citar o nome de uma pessoa da sala de aula, certo? Ele vai, eu vou usar o nome dele aqui, e depois posso ir usando dos outros também. Vamos lá. Redne Gabriel tinha nove bolinhas, certo? E Ana Sofia Lemos pediu pra ele três bolinhas dessas aí. Vamos lá contar. Ele tinha nove bolinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá certo? Ele tinha, deixa eu só virar um pouquinho a câmera. Redne Gabriel tinha nove bolinhas. Ele tinha um quadro, uma caixinha, com nove bolinhas dentro. Aí, Ana Sofia Lemos foi lá na casa dele, né? Ou foi ao recreio brincar com ele, e disse, Redne, me empresta três bolinhas dessas que você tem? Redne foi lá dentro da caixinha dele, abriu educadamente, e tirou três bolinhas. Que é que ele, como ele tirou? Ele cortou, ó. Uma, duas, três. Aí, a tia Keori voltou do recreio, a tia Keori foi e perguntou assim, Redne, você trouxe a sua caixinha do recreio de volta? Aí, ele foi e disse, trouxe, tia. Tá toda completinha? Aí, ele ficou pensando. Se eu tinha nove e dei três a Ana Sofia, quantas bolinhas será que eu deixei lá dentro? Aí, o que é que a gente vai fazer aqui, ó? Redne Gabriel tinha nove bolinhas. Ele deu três bolinhas a Ana Sofia, né? A Ana Sofia Lemos. Então, vamos contar com quantas bolinhas ele ficou, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, de nove bolinhas, o Redne Gabriel agora só tem seis. Só restaram seis bolas. Entenderam até aqui? Pronto. Agora, eu vou pedir a Pamela aí na casa dela que me diga como é o nome do primeiro termo lendo aqui, ó. O nome do primeiro termo, do primeiro número, ele vai se chamar Minuendo, certo? Olhem aí. Vamos lá, Davi Lohan. Repita com a tia. Subtraindo. O nome do segundo termo da subtração. Chama-se Subtraindo. Heloísa, eu quero que você me diga como é o nome do resto, do total aqui. Tia, vai ser resto ou diferença, certo? Então, como são chamados os termos da subtração? Minuendo, Subtraindo, resto ou diferença. Até aqui eu creio que você já sabe. Peguei a continha, o total que eu tenho de objetos será o de cima. E o que eu tenho que tirar será o total de baixo, tá bom? A tia vai virar só um pouquinho pra cá pra vocês acompanharem. Nessa reta aqui, vocês lembram que a gente também trabalhou ela lá na adição, não foi? Eu coloquei aqui o seguinte cálculo. Eu tenho oito e tiro seis. Vou copiar o cálculo aqui no cantinho do quadro pra vocês verem aí na casa de vocês, ó. Número maior em cima e número menor em baixo. Então, vamos lá. Agora, eu quero que Marina me diga. Eu tinha aqui, ó, oito bolinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu tinha oito bolinhas. Marina tem oito bolinhas. Ela quer me dar seis. Ela quer dar seis à tia Kélia. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Quantas bolinhas, Marina, ficou? Vamos contar. Uma, duas, duas tia. Então, eu vou colocar o número dois aqui embaixo, certo? Não esqueçam. O primeiro número de cima é chamado de minuendo. O segundo termo é chamado de subtraendo. E o resto é chamado de resto ou diferença. Agora, nós vamos lá na reta para mostrar para vocês como vocês vão fazer esse cálculo aqui na reta, certo? Primeiro, eu tinha oito, né? Tinha oito, tinha oito. Então, eu vou sair lá do zero. Zero. Fui lá para o número oito. Cheguei no oito, foi? Agora, eu tenho o oito e tiro quanto? Seis. Eu vou sair do oito e vou chegar no seis, certo? Boto o sinal de menos aqui dentro e diminuo. Quanto é oito menos seis? Tia, a senhora fez com a gente aí. Oito menos seis é dois. Agora, eu saio lá do oito e vou lá para o dois. E aqui, eu coloco o sinal de mais. De igual, quer dizer, desculpa. Por quê? De zero para chegar em oito. Oito menos seis, que dá dois. Igual a dois. Eu creio que até aqui, vocês tenham conseguido absorver, né? Que nós estamos trabalhando hoje a subtração e seus termos. A subtração, lembrando, é retirando. E a adição é colocando, certo? Eu creio que até aqui tenha ficado bem claro para vocês o que seria essa subtração, que é tirar. E eu creio que em casa vocês aprenderam que o nome do primeiro termo é diminuendo, subtraindo, resto ou diferença, tá certo? Eu creio que aqui tenha ficado bem explicadinho. E eu gostaria que vocês fossem agora, a tia vai pegar o livro dela aqui, lá para a página setenta e dois. Na página setenta e dois, diz assim, ó. Subtração com números menores do que cem, certo? Aí tem aí, ó, uma explicação, né? Foi utilizado também o material dourado, certo? Foi mostrado para vocês aí o exemplo com o material dourado, né? De uma grande subtração, né? Também, que foi aí feito. E também lá embaixo, na letra A, na letra B e na letra C. E lá embaixo, tem um exemplo usando o quadro valor e lugar. Onde ele deu o número cinquenta e seis menos treze, né? Então, aí eles fizeram a soma, que tinha seis menos três, que dá igual a três. Cinco menos um, que dá igual a quatro. E depois ele foi colocar o nome de seus termos, que seria o primeiro termo, diminuendo, subtraindo, resto ou diferença, certo? Professora, quando eu posso dizer que essa subtração é menor do que cem? Ela tem que ser abaixo de cem. Noventa e oito, noventa e sete, noventa e seis, cinquenta, quarenta. Ela é abaixo de cem. Se for cento e um menos trinta, aí é uma coisa que vai ficar menor. Vai ficar maior, quer dizer, então não pode ser assim, tá certo? Aí aqui diz assim, ó. A subtração envolve as ideias de retirar, completar e comparar. Não esqueçam disso aí, tá certo? Na página setenta e três, também tem outras explicações aí, né? Que mostra a decomposição também dos números que nós fizemos aqui na aula passada com a adição, né? Vocês dão mais uma lida detalhada aí, eu creio que vocês vão entender também a subtração com números menores que mil. Também tá do mesmo jeito aí, tá bom? E na página setenta e quatro, tem um exercício proposto que vocês vão resolver. Tem a primeira, a segunda e a terceira questão. Vão usar todas, vocês vão usar o termo da subtração. E na setenta e cinco, tem alguns problemas aí que vocês também vão utilizar a subtração. Só lembrando que os números de cima sempre têm que ser maiores, porque eles são as grandes parcelas de onde vão ser retiradas as menores parcelas, tá bom? Vocês vão fazer esse exercício aí. E vão fazer até a página setenta e seis, tá certo? Até a sexta questão, tá bom? Tá legal? E eu vou ficando por aqui. Um super beijo e até amanhã. Tchau! Bom, pessoal, a gente aqui vai entrar na página aí, né? Na parte da subtração com números menores que mil. A página do livro de vocês é a página setenta e três, que eu gostaria que vocês observassem lá. Eu vou começar primeiro pelo exemplo do QVL, que é o quadro valor de lugar, certo? Aqui eu tô colocando uma subtração que a gente vai montar dentro do quadro, certo? As parcelas, a primeira parcela, a segunda. E vamos colocar cada número em determinado lugar, tá certo? Eu quero que vocês me acompanhem. Aqui eu tenho o número trezentos e quarenta e seis menos cento e vinte e três, tá certo? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar primeiro o número trezentos e quarenta e seis em cima. Vamos lá. Trezentos e quarenta e seis. E cento e vinte e três abaixo. O um, o dois e o três. Repetindo. O três na centena, o quatro na dezena e o seis na unidade. O um na centena, o dois na dezena e o três na unidade, certo? Agora que nós já posicionamos os números correspondentes a cada lugar, né? Nós vamos fazer a subtração, a retirada. Lembrando que o minuendo é o número maior de onde eu vou tirar o subtraendo, certo? O número maior é de onde eu vou tirar a quantidade, a segunda parcela. Pra que eu possa chegar no resto total de minha conta, tá certo? Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão desenhar seis bolinhas, certo? Vocês vão desenhar seis bolinhas, que representam o minuendo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E dessas seis bolinhas, eu vou cortar três. Sobrarão quantas bolinhas? Vamos lá. Um, dois, três. Pronto. Então, seis menos três é igual a três. Agora, eu tenho quatro bolinhas, certo? Eu tenho quatro bolinhas. Dessas quatro bolinhas, eu vou cortar duas. Vamos lá. Uma, duas, certo? Quantas bolinhas sobraram, tia? Duas bolinhas. Pronto. Agora, eu tenho que ter três bolinhas pra retirar uma. Então, vamos lá. A tia tem aí, ó. Uma, duas, três. E vou retirar quantas? Uma. Sobrarão duas. Pronto. O número foi duzentos e vinte e três, tá certo? Que vocês vão observar aí que a tia conseguiu fazer, né? A subtração, retirar do minuendo, tirou o subtraindo, tá certo? Lembrando que essa primeira parcela daqui de cima, ela é chamada de minuendo, que é a primeira parcela. A primeira parcela, a primeira parte da conta, tá? A segunda parcela é chamada de subtraindo. Subtraindo, certo? E essa terceira aqui será chamada de resto, né? A gente chega no resto da continha nossa ou diferença. Exatamente. Resto ou diferença, tá certo? Pronto. A tia já fez a continha do QVL, quadro, valor e lugar. E agora, a tia vai ensinar pra vocês como é que faz, novamente, só relembrando, a decomposição desse número. Primeiro, a gente vai organizar que o três estará na ordem das centenas. O quatro na ordem das dezenas. E o seis na ordem das unidades. Então, quanto é três centenas? Se eu tenho cem, mais cem, mais cem. Ficará trezentos. Muito bem, pessoal. Agora, vocês vão colocar aqui, ó. Quatro dezenas. Quanto é quatro dezenas? Quarenta, né? E seis unidades. Muito bem. Agora, nós vamos mexer com essa segunda parte da continha aqui, ó. Centena, dezena e unidade. Então, nós vamos lá. O um representa uma centena. Uma centena, tia, são cem unidades. Menos duas dezenas. Quanto é duas dezenas? Duas dezenas são vinte. Menos três unidades. Então, vamos lá, professora. Sinal de menos, né? E vamos lá. Eu tenho seis bolinhas e tiro três. Eu fico com três. Muito bem. Eu tenho quarenta e tiro vinte. Vamos fazer a continha aqui, ó. Pequenininha. Zero para zero. Nada. Tenho quatro. Tiro dois. Fico com dois. Então, quarenta tirando vinte. Fica vinte. Agora, eu tenho trezentos. Tiro cem. Vamos fazer bem aqui, ó. Trezentos. Tiro cem. Eu vou ficar com três. Tiro um. Fica dois. Eu vou ficar com duzentos. Pronto, professor. A senhora encontrou. Duzentos menos vinte menos três, né? Então, aqui. O que é que vocês vão fazer? Agora, a gente vai fazer a decomposição. Três centenas. Três centenas. Três centenas. Aí, quatro dezenas. E seis unidades. A tia vai colocar o nome unidade a previar, tá bom? Agora, eu vou pegar o outro número, que é cento e vinte e três. Uma centena. Duas dezenas. E três unidades, certo? A tia fez o que aqui? Como a gente já tinha feito esse cálculo aqui, que dava duzentos e vinte e três, a tia mostrou pra vocês, fazendo a decomposição dos números, explicou que os termos da subtração é minuendo a primeira parcela, subtraindo a segunda parcela, resta ou diferença, a última, que é o total da conta de vocês, o que sobrou da continha de vocês, tá bom? Vou apagar essas continhas aqui do meio pra não ficar confusa, né? Porque, às vezes, a gente fica olhando e se perde um pouco. Antes de eu continuar aqui, eu gostaria de mostrar uma coisa pra vocês, que vocês já lembram lá da sala, né? Primeiro, eu vou mostrar a unidade. Creio que vocês estão vendo, ó, a unidade, o material dourado, lembra? Que esse material aqui tem, a tia botou na sala, ela mostrou pra vocês, vocês tocaram nesse material, lembra, né? Aqui representa a ordem das unidades. Aqui representa a ordem das dezenas. Eu tenho dez partes, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tá certo? Eu tenho dez, então, uma dezena é dez unidades. Eu tenho a classe das centenas, que são dez barrinhas dessas juntas. Dez, que dará uma centena, certo? No livro de vocês também tem aí. E juntando dez, dez barras dessa grande, eu consegui formar a unidade de milhar, que é justamente, nós estamos trabalhando os números menores que mil. Aqui tem um cubo, que eu tenho mil unidades juntas, certo? Não esqueçam, que esse material dourado, ele também serve pra que nós possamos fazer os nossos cálculos, né? Tanto em adição, como em subtração, que é o que vocês estão vendo aqui na aula de hoje, tá certo? Então, eu gostaria de pedir pra vocês, é, prestarem atenção no exemplo que a tia vai dar aí, da quinta questão, tá certo? Que eu creio que as outras questões, vocês vão conseguir tirar de letra, é bem fácil, dá pra ir resolvendo, fazendo as somas. Vocês podem utilizar o caderno de vocês, o de matemática, fazerem os cálculos lá, montar as subtrações das questões um e dois do livro de vocês de matemática e deixarem registradas essas continhas lá, tá certo? Podem deixar, não precisa apagar. É bom porque quando a tia for voltar, que for fazer as correções, a tia vai ver, vocês coloquem a página do livro, coloquem lá as continhas, né, que vocês vão montar, se tem o item A, B, C e D, se não tiver, vocês podem criar, tá bom? E a tia vai fazer aqui a quinta questão, porque no meu entendimento, pra vocês em casa, vai ficar um pouco mais complicado, porque aqui é uma decomposição diferente, tá certo? Daqui eu vou mostrar pra vocês. No livro de vocês diz assim, ó, usando o processo de decomposição, resolva a subtração ou as subtrações, porque tem o item A, B, C, D, tá certo? Então, eu vou fazer o primeiro, pra que a mãe de vocês em casa possa ver e vocês, junto com elas, consigam resolver, tá legal? Então, a tia vai apagar bem aqui, ó, que é pra vocês conseguirem observar o que a tia vai fazer, né, pra ter espaço aqui no quadro. A tia tá apagando aí, pra que vocês possam ver bem direitinho como é que monta a letra A e tudo. Aí, quando eu montar aqui, automaticamente, as mães já vão ver em casa como é que faz, né, estão assistindo a aula. Eu creio que tem muitas que estão até aprendendo o que no tempo a gente, quando estuda, nunca são as mesmas coisas, né, a tendência sempre é modificar, né. Então, eu peço pra vocês que prestem bastante atenção, tanto os filhos como as mamães, pra que vocês possam entender e consigam resolver, tá certo? Então, eu vou copiar aqui o quesito da letra A, que é 75 menos 14. Aqui, ó, letra A, quinta questão da página 76, tá bom? A tia vai colocar até a página aqui, ó, pras mamães de vocês saberem aonde a tia tá, tá? Eu tô na página 76, na letra A. Aí, aqui diz, na letra A, que você tem que fazer a decomposição do número 75 menos 14. 75 menos 14. Professora, o que é que eu vou fazer aqui, nessas continhas? A primeira coisa que vocês vão fazer, o 75, você não vai mexer com ele, tá? Você vai deixar ele aqui, vocês vão inverter a conta. Aqui, né, 75 menos 14, não é isso que vocês estão vendo aí? Pronto. Vocês vão colocar assim, ó, 14 igual, não tem um sinal de igualdade aqui? Pronto. Aí, aqui tem 75 menos 14. Pra que eu possa separar o 14, o 1 é quem? É a ordem de quê? Das dezenas ou das unidades? Ele é 1 dezena e o 4 é a unidade, tá certo? O que é que vocês vão fazer aqui? 1 dezena são quantas unidades, tia? 10. Muito bem, aí você vai colocar aqui, ó. Então, 10 das dezenas, menos, não, menos não, desculpa, mais 4 das unidades. Ah, professor, então aqui a gente já pode, já vai usar adição novamente, né? Exatamente, a gente começa a mexer com adição de novo. Mesmo vocês estando trabalhando a subtração, não quer dizer que vocês não possam envolver as duas, é os dois termos na mesma situação, certo? Vou deixando bem claro, pronto. Eu fiz aqui, ó, 10 mais 14 é igual, pronto. Agora, vocês vão fazer o seguinte, tá? Deixa eu só tirar esse nó de igualdade daqui. Eu vou deixar esse espaço aqui, pra caso eu precise fazer alguma conta, aí eu fico observando aqui, e vocês observam também. O que é que eu fiz? Novamente, tinha aí no livro de vocês, 75 menos 14. Tá pedindo pra fazer a decomposição. O que é que eu fiz? Coloquei o 14 aqui, separei a dezena da unidade, certo? A primeira coisa que eu fiz, eu separei a dezena da unidade. Usei o sinal de mais, tá certo? Agora, eu vou pegar quem? O 75. Pego o 75, coloco aqui embaixo, tá certo? Depois que eu colocar o 75, qual foi o termo que eu utilizei aqui, ó. Qual foi o termo que eu utilizei aqui? Foi o de menos. Vou pegar o mesmo sinal de menos, e vou repetir. Qual é a ordem que está em cima? É o 10. Eu vou descer o 10 pra cá, que é da dezena, tá certo? E vou colocar o sinal de igualdade. Agora, eu vou pegar 75 menos 10. Vou lá pro cantinho, coloco aqui, e vou fazer a minha subtração. Eu tenho 5, tia. Tenho 5 dedinhos, e não tiro nada desses 5. Quanto eu vou ficar? Vou ficar com o mesmo 5, tá certo? Agora, eu tenho 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7, né? 7 bolinhas. E vou tirar 1. Quantas bolinhas ainda vão sobrar? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, tia. Então, quer dizer que 75 menos 10 será igual a 65. Muito bem. Aí, você coloca o resultado aqui, ó. 65. A subtração de 75 menos 10 é igual a 65. Ah, tia. Agora, vocês vão pegar... Vou apagar aqui de novo, né? Porque pode a gente precisar do espaço pra fazer mais uma continha. Aí, vocês vão observar. Tia, mas ainda nós não mexemos com o 4. Agora, nós vamos mexer. Você vai pegar o 65, que foi o resultado da continha aqui, ó. 65. O sinal que é de mais não vai ser o mesmo sinal. Eu vou continuar trabalhando a subtração. Vai ser 65 menos 4. Muito bem. Agora, vocês vão colocar o cálculo aqui, ó. 65 menos 4. Eu tenho 5. Tiro 4, ó. Tenho 5. Tiro 4. Fico com... 1. Eu tenho 6. Não tiro nada de 6. Eu vou ficar com... 6. Então, vai dar o número 61. Então, eu consegui chegar ao resultado da minha decomposição. Em casa, o que vocês vão fazer novamente? Vão montar a decomposição nos cadernos de vocês ou no espaço que tem no livro. e vão primeiro separar a ordem das dezenas, das unidades, ó. Eu tinha aqui o número 14. Eu coloquei 1 na dezena e 4 na unidade. O 1 representa o número 10, não é? E o 4 representa as unidades. Pronto. Repito o 14. Coloco o sinal de igualdade. Boto o 10 que eu separei daqui do 14, mais 4. Pronto. Fiz isso aqui. Não vou mexer agora. Depois, o que é que eu fiz? Repetir o 75. Isso aqui não é 750. Deixa eu apagar, senão vocês vão confundir. Repetir o 75 do início da continha. O sinal de subtração. Peguei o 10 que nós separamos aqui da ordem das dezenas das unidades e fiz a subtração. 75 menos 10 é igual a 65. Ah, professora, já terminou? Não, porque o 4 ainda não mexeu com ele. Agora a gente vai mexer. Coloco o resultado que deu de 75 menos 10, que é 65. Boto o sinal de menos e trago o 4 para cá. E agora eu faço a minha subtração. 65 menos 4 é igual a 61. Eu creio que vocês tenham entendido bem direitinho até aqui o quanto a tia foi clara. Vocês têm que trabalhar com essas continhas exercitando aí no caderno de vocês também. Vocês estão com esses cadernos em casa. É muito importante que vocês também continuem estudando a tabuada, tá certo? Agora vocês vão estudar a tabuada de adição e a de subtração, tá certo? Tirem um tempinho, pelo menos uma hora por dia para que vocês estudem essa tabuada. Peçam alguém que esteja com vocês em casa acompanhando para que possa fazer essa argüição. Perguntar para vocês, tá certo? E a tia fica grata. Eu creio que vocês tenham entendido tudo que a ordem da subtração é quando eu tiro e a ordem da adição é quando eu coloco. Os termos da adição são parcela, 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 soma ou total. E o da subtração é minuendo, subtraindo, resto ou diferença. E a tia vai ficando por aqui. Agradeço a vocês por terem prestado atenção bem direitinho. Eu sei que matemática não é fácil, mas pratiquem, exercitem, que eu garanto que vocês vão se dar super bem, tá bom? Um super beijo e até a próxima aula. Tchau, meus amores. Bom dia, meus amores. A tia tá aqui mais uma vez com vocês pra ter aula de ciência, certo? A aula de hoje é sobre saneamento básico nas páginas 46 a 48. A gente vai ter uma pequena explicação, é bem breve. Na casa de vocês, vocês vão pegar o livro de ciências, que é esse aqui, ó. Tão vendo aí, ó? Vocês vão pegar esse livro, vão abrir na página 46, que é a primeira parte da explicação que a tia vai fazer. e vão acompanhar a explicação dela, certo? No livro de vocês, tem aí, ó. Saneamento básico. O que é que engloba o saneamento básico? O que é que tem que ter no saneamento básico? Saneamento básico é uma série de procedimentos que visam proporcionar uma situação higiênica, saudável para os habitantes, evitando a contaminação e a proliferação das doenças. Vou usar como exemplo a nossa cidade. A nossa cidade, ela está passando pelo... Não só a nossa cidade, o mundo todo, até fora daqui está passando, né? Está passando pelo processo aí de muitos cuidados contra a doença coronavírus. Todo mundo tem que estar lavando as mãos direto, tem que estar usando a massa, tem que estar limpando com álcool em gel. Isso aí é um saneamento básico. Seria um cuidado que nós estamos tendo com a nossa saúde, certo? E aqui embaixo tem um esboço, né? Para que vocês possam ver o que seria isso, professor. Um esboço seria um desenho, uma definição de um desenho, ó. Uma imagem, aí tem três imagens, que vai falar sobre o tratamento da água, certo? Como é que ela vai chegar, essa água, em nossas casas? Essa água, ela é tratada devidamente? Ela vem de qualquer jeito? Não, não, não. Ela tem que ser tratada, tem que ser purificada, para que quando ela chegue em nossas casas para o nosso consumo, tanto para cozinhar, para beber, até mesmo para que nós possamos fazer a nossa higiene, ela tem que ser uma água limpa, tá legal? Pessoal, aqui na página 47 diz assim, saneamento básico é uma obrigação do governo e é um direito de todo cidadão, lógico. Por que é um direito de nós cidadãos? Porque nós cidadãos, nós pagamos os nossos impostos. Como assim, tia? É assim, Redina e Gabriel. Quando nós estamos fazendo as nossas compras, lá no supermercado, a gente deixa os nossos tributos, que são os impostos cobrados pelo governo, certo? Diante daquela mediação daquelas compras que nós vamos fazer, tem uma porcentagem que é tirada para o governo, o governo arrecada aquele imposto. E isso aí, ele tira de nós, lá naquele momento das compras, e depois nós temos que receber em troca de quê? Dessas benfeitorias aqui no município. Teria que ser a saúde, a educação, tá entendendo? O saneamento básico, o calçamento das nossas ruas, a iluminação, tudo isso o governo teria que nos oferecer em troca desses impostos que a gente paga quando a gente faz qualquer tipo de compra, certo? Aqui diz, ó, mas em muitas partes do mundo, sobretudo nos países pobres, ainda não há saneamento básico. E a população dessas localidades sofrem sem água potável e com as consequências, as condições precárias de higiene, lógico. Se nós não tivermos higiene com nós mesmos, nós não podemos dizer que somos uma pessoa limpinha, que nós vamos estar bem, saudáveis, porque nós dependemos da higiene para que nós podemos ter saúde, certo? E para que a gente possa ter saúde, a gente precisa de saneamento básico. O que seria? Uma rede de esgoto, certo? Nas casas das pessoas todas que estiverem morando na rua, tem que ter fossa, tem que ter água encanada, tudo isso, iluminação, certo? O calçamento da rua tem que ser todo feitinho, porque isso aí teria uma parte do saneamento básico propício para que nós, seres humanos, pudéssemos viver em meio a essa sociedade, certo? No livro de vocês também, lá embaixo está dizendo assim, observe como foi feito o tratamento da água desde a hora que sai dos rios até chegar em nossas casas. Para que isso aconteça, a primeira explicação que eu vou dar para vocês, a água, ela é retirada dos lagos e dos rios, em meio de bombas de sucção, elas puxam, são colocadas bombas lá dentro, elas vão puxar, vão colocar dentro de um reservatório, vão colocar produtos nesse reservatório e só assim, depois de pronta, essa água vai ser jogada para as nossas casas. Eu disse assim com essas palavras porque eu fiz um resumo do que está escrito aqui, certo? Na página 48 do livro de vocês, Diz assim, no Brasil, infelizmente, a maioria das cidades ainda sofrem com a falta de saneamento básico. Isso é verdade. E muitas pessoas ainda convivem com esgoto a céu aberto e água sem tratamento adequado. Muitas vezes, quando a gente vai assistir aí o Fantástico, a gente vai assistir o Jornal Nacional, nós vemos pessoas em condições de vidas precárias que moram perto de próxima rios, né? As casas estão ali, aquele sobrado que chamam que é feito de madeira e lá perto não tem uma água tratada adequadamente. Tem um rio a céu aberto e tudo que eles fazem dentro de casa, que eles tomam banho, que eles fazem uso do banheiro, né? Para tudo que eles forem usar lá no banheiro, principalmente, né? Que são as partes principais de uma casa, é jogar dentro daquele rio. E aquele rio, ele vai acabando levando aquela sujeira e vai sendo poluído. Fora o lixo que eles também depositam lá dentro. E isso aí não é uma condição de vida básica. Nos locais em que não há água tratada, é recomendável que ela seja fervida ou filtrada antes de ser consumida. Ao fervirar a água, por alguns minutos, ocorrerá a sua purificação através da morte dos micro-organismos. Professora, o que é esse micro-organismo? Calma, Pamela Vitória. O micro-organismo são pequenas, células bem pequenininhas que só podem ser vistas através de um microscópio. E esse microscópio, só quem tem acesso a ele são justamente os químicos, né? Que tratam dessa água. Eles podem ver se essa água está pronta ou não para o consumo humano. Tá legal? Vamos lá, Tainá. Então, ó, Investir em saneamento básico é tratar da saúde pública e da preservação do meio ambiente. Então, se o governo investisse mais, investisse mais do mesmo jeito que a gente paga os nossos impostos ao comprar qualquer tipo de coisa, nós viveríamos em condição de vida digna, certo? Não existia aquela classe que diria assim, os ricos estão em cima, os pobres estão embaixo. Não, seria todo mundo no mesmo nível, certo? Aí aqui diz, ó, Pois, com saneamento básico, muitas doenças podem ser evitadas e a devida preservação ambiental tratará mais qualidade de vida. Lógico, lógico. Se nós tivermos mais tratamento em rede de esgoto, se nós tivermos menos poluição, se nós tivermos menos desmatamento, né? Menos queimada, nós viveremos bem melhor, certo? Então, pessoal, lembrando que para que nós possamos beber uma água limpinha, insícida e inodora, né? Que eu já dei essa aula aí no bimestre passado, que é água sem cheiro, sem sabor e sem cor, nós podemos fazer justamente começando a nossa parte. Como, professor? A gente ter limpeza e higiene em nossos lares, certo? Depois, o local que a gente passa a maior parte do tempo, depois da nossa casa, a escola, cuidarmos do pátio da escola, não jogarmos lixo ali no meio do pátio, né? As pessoas que vão deixar lixo nos tambores, em casa, as pais, as mães, as tias, as irmãs, não colocar esse lixo no chão, sempre colocar dentro do tambor. Isso aí já vai ser de grande valia, certo? Eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês aí na página 49, resolvessem a primeira, a segunda e a terceira questão, e na página 50, fizessem a quarta, a quinta e a sexta questão. E na próxima aula, a tia vai ficar por aqui, e na próxima aula, a gente voltará fazendo a correção, e eu creio que vocês estão entendendo que saneamento básico é tudo aquilo que eu busco em prol da minha saúde, certo? Tudo que for bom, que eu for fazer de bem, eu vou estar colaborando para a minha saúde, minha limpeza, a higiene, não só da minha casa, mas do meio em que nós vivemos. E a tia fica por aqui, e um super beijo, até a próxima. Tchau!